Música Ele era considerado um cientista maluco. As pessoas diziam, exista dessa ideia, você nunca vai conseguir. Não, mas eu vou sim, eu vou. E ele continuava fazendo a sua experiência, mas sempre no final abria o seu diário e anotava. Experiência número 235. Não deu certo por causa disso, disso, disso. E as pessoas se aproximavam ali, naquela oficina, e lhe perguntavam, Thomas Edison, afinal, o que é que você está querendo inventar? Ah, eu estou inventando uma coisa que vai substituir todas as velas e todas as lamparinas. Ei, como é que se chama o seu invento? Eu acho que vai se chamar lâmpada. Lâmpada, é. E aí, você já conseguiu? Não, eu estou na experiência 397, mas eu vou conseguir. E ele ficava ali, horas e horas no seu laboratório, tentando inventar a lâmpada, mas sempre fracassava. Aí ele abria o seu diário e escrevia. Experiência 793. Fracassou por causa disso, disso, disso. E as pessoas diziam, Thomas Edison, vá fazer outras coisas, desista, isso é impossível. Não, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir inventar a lâmpada. Ele tentava, 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 sempre fracassava, mas nunca desistia. Até que um dia ele escreveu no seu diário. Experiência número 999. Falhou por causa disso, disso, disso. Aí, ele foi para a milésima experiência. E maravilha das maravilhas. Ele conseguiu a incandescência dos filamentos da lâmpada elétrica. E tudo foi iluminado. Thomas Edison, ele estava feliz, olhava para o seu invento, aquela primeira lâmpada que estava funcionando e não se apagava. E ele dizia, eu consegui, eu consegui. Mas muitas pessoas disseram, é, você fracassou muitas vezes. E ele disse, nunca fracassei. Vocês pensam que era um fracasso, mas era mais uma experiência. Eu estava aprendendo a fazer a lâmpada. E ele conseguiu. Hoje, cada vez que você acende a lâmpada na sua casa, um simples toque de um botão parece tão fácil. Mas alguém antes tentou muitas e muitas vezes, mil vezes, até conseguir. E esta lição que Thomas Edison nos deixa, é esta. E muito mais do que nos deixar a lâmpada elétrica, Thomas Edison nos deixou uma lição importantíssima. Lembre-se dela. Cada vez que você acender a lâmpada na sua casa, no trabalho, ou em qualquer lugar, ainda que você esteja abatido e abatida, diga para nós mesmo, eu vou conseguir. Esta lâmpada me lembra que eu tenho que insistir. Eu vou perseverar até o fim. E sabe de uma coisa? Se você não perseverar, nem para o céu você irá. Porque Jesus Cristo disse, quem perseverar até o fim será salvo. Por isso, não desista, vá em frente, porque a vitória é tua em nome de Jesus. 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 Legenda por Sônia Ruberti